Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do WayBig? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Lembrando, coloca os comentários aqui, se algum servidor atualizou, se você quer ver algum alien nessa série aqui, coloca os comentários e vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vamos começar pelo Universo. Cara, o WayBig, eu não sei se tem muitas... Ah, não, na verdade não, não é esse aqui não. Eu acho que o FUA já é o WayBig boladão, tá ligado? Deixa eu alterar aqui. É o que você tá, né? Já vira ele já, pode, pode virar ele. O meu tá carregando aqui ainda. Olha aqui, galera. Cadê o meu? Aqui, ó. Há diferença desse aqui pro outro, galera, que esse aqui também voa, mano. Imagina um bicho desse tamanho voando. Nos outros servidores não tem como fazer ele voar, né, Todd? Por que que são esses aqui que voam, mano? E esse aqui tem o mesmo tamanho que o WayBig normal? É, não é? Deixa eu ver. Aqui. É, não faz tanto sentido assim não, mano. É, sim, devia ser maior, né? Deixa eu ver se ele é um pouquinho mais... Ah, não, mesmo, é na verdade dele. Ah, depende do ângulo que você colocar, dá pra você ver um pouquinho, o outro um pouquinho mais alto, galera. Esse aqui tem um poderzinho do raio, ó. Ó, que se liga do jeitinho do raio. Em cada versão dele, ele faz uma posição diferente, tá vendo? Esse aqui é assim. Ó, um raiozinho. Esse aqui não finaliza ninguém nunca. Fica com parada aí, Todd. Caramba, olha a diferença que você errou. Acho que não dá pra tomar dano, não. Agora. O cara até que tá tirando bastante, mano. Não tava tirando bem menos isso aqui antes. Acho que é o WayBig normal que tira bem menos ataque, né? Esse aqui, galera, que é o do capote, ó. Ó, o capote. Me acerta aí com o raio do WayBig. No meu. Ó, os dois acho que tiram bem muito tanto de dano, mano. Não tira tanto esse também, não. Não gosto muito de profissional, não. Ó que legalzinha a mãozinha dele, tudo perdido aqui. Olha isso. Parece que você tá fazendo o código Morse, pô. Olha isso aqui. Ou linguagem de sinais, olha isso. Nossa, a mão dele, galera. Tá vendo que a mão dele vira pra direita e retorce, ó. Olha que loucura. Qual a outra versão que tem Ultimate nesse aqui, Todd? Será que o Albedo tem? No AF dele? Pô, devia ter um WayBig bolado aqui, né? Esse aqui acho que é mais porque ele tem Ornomossauro, mano. Omniverso Normoski também não tem, né? É que os caras tem Alien X, então não precisa. E até a versão do Ornomossauro aqui também, galera, dos dois. É, só no AF e o A, galera. Esse aqui é um negócio mais diretão. E os ataques aqui não são tão pra finalizar, não. Eu gosto de pegar isso aqui pra ficar voando, mano. Que é uma viagem. E ele voa... Eu acho, Todd, que nessas atualizações que eles fizeram, eles aumentaram muito a velocidade dos aliens, mano. Porque não era essa velocidade aqui, não. Olha o WayBig voando nessa velocidade aqui, olha isso. Dá pra fazer até um rasante no chão aqui, ó. Se liga. Pegando a grama. Nossa, travou o personagem. Mas olha isso. Esse aqui eu gosto, galera. Legalzinho. Vamos pro próximo jogo. Olha a posição desse aqui. O que eu queria mostrar pra vocês também é a posição de cada um, tá ligado? Vamos pro próximo. Aí, galera, eu entrei aqui no Alien Fighters. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô com o Team Matrix já? Não, eu tô com o do clássico. Deixa eu pegar aqui. O Team Matrix. Cadê a água? Tá pra lá. Eu não vou virar aqui no barco, não, galera. Porque senão... Acaba dando xablau, ó. Tipo agora, tá vendo? Meio que buga quando você vira algum ibig aqui, ó. O cara que conseguiu fazer o poder especial aqui e tá andando de boinha. Isso, isso. Não. Valeu, parceiro. Mano, o cara é do meu lado, Todd. Ele virou o ibig e me deu uma bicuda pra cima e eu saí voando, ó. Cadê a ilha? Aí, tá pra lá. Vou virar o ibig aqui também. Calma aí. Calma aí. Eu vou virar o ibig Ultimate, galera. Porque ele acaba... Se você fazer em outro lugar, ele te lança pro céu que você fica três dias girando. Que nem uma Beyblade. Cadê você, Todd? Olha que legal, ó. Tremidinho. Fui pro espaço. É, eu também fui pro espaço. Tive que reiniciar. Vou ficar aqui em cima numa montanha, galera. Numa montanha não, na verdade, né? Só um... Uma dunazinha aqui. Só ficar nessa parte de cima aqui, ó. Aqui eu acho que já dá, já. Deixa eu ver. Fica pra cá. Ó, C. Olha lá, tá vendo? Você faz nessa parte de cima aqui, senão ela é lançado pra cima. Olha o outro lá na frente. É, você que tá ali, Todd? Eu consegui te acertar daqui? Nossa, alguém desvirou na hora que... Cara, imagina se desse pra pegar o barco e jogar longe. Olha isso, galera. O que eu tava falando pra vocês da posição de um pro outro é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ai, que legal. Eu queria que fosse mais detalhado, mano. Se tivesse aqueles dois respiradores aqui, isso que é doideira. É, o meu já acabou desvirando por causa do negócio, ó. O meu personagem tá andando pra algum lugar. Deixa eu reiniciar aqui. Deixa eu... Eu tô na ilha aqui já, Todd. Eu não tô mais no barco, não, mano. O barco ia demorar muito pra... Pra virar aqui, ó. Olha lá. Ó, normal eu já fui lançar pra cima. Eu vou virar ultimate aqui porque eu já tô no ar mesmo. Subir mais que isso eu não vou. Mano, eles querem ver alguma coisa aqui no negócio que eu não acabei de ver agora. Ó a diferença de altura de um pro outro, galera. Se liga. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mano do céu. Pra quem não sabe, no Ralf Island tem Way Big, mano. Way Big do Ralf Island é gigantesco. Imagina se tivesse a versão ultimate e ficar um negócio muito doideira. Eu acabei mandando um pouco o gráfico aqui pra conseguir ver todas as partes do mapa, galera. Então se eu afastar muito, ó, ele fica meio desfocado, tá vendo? Ó o Gzinho aqui, ó. Dá dano em mim, Todd. Vê se dá dano. Não dá dano, né? Ele tá só fazendo carinho só nessas partes aqui. Ele não dá dano só pra esse negócio. Ó a diferença, ó. Vira aí, Todd. Vira ultimate aí. Pra galera ver. Olha isso. Depois que sai do chão. Olha isso, mano. Cara, essa visão daqui ficou da hora. Seria gigantesco. Vira um pouquinho pra cá, Todd. Vira um pouquinho pra direita aqui. Só pra ficar no sol. Mais um pouquinho. Aí, é. Calma aí. Olha isso, galera. Olha o Ibigue. Pô, tem um Ibigue com o Zyvermeer lá atrás, mano. Cara, legal, mano. Gostei. Nossa, se eles viram o negócio, fica gigantesco também. Vamos pra... Aí, galera, entramos aqui no Storm. Deixa eu pegar ele aqui, mano. Ali, daqui dá pra você ver a gaia dele lá na frente, né? Mas vamos pegar. F. Ó, o Ibigue. Esse aqui eu acho que é o G, mano. Esse aqui eu acho que é o G. Eu já vou indo naquela reta ali já, ó. Deixa eu ver se é o G. É o B? Nossa, é o B, mano. Eita, bixinha. Minha perna ficou travada. Não, mas deixa aqui. Deixa eu desvirar. O meu personagem fica tão gigantesco que tem partes aqui que eu não consigo passar, não, mano. Calma aí, Todd. Está na minha frente, né? Pô, não faz sentido. Você está a pé, mano. Eu estou aqui correndo e estou tentando de alcançar ainda. Está mais rápido que eu ainda. Não vira o Ibigue agora, mano. Você vai me lançar para o espaço. Achei que aqui, nessa parte do campinho aqui, eu consigo virar. Deixa eu dar um bizu aqui. B. Olha isso, galera. Cara, esse aqui ficou estranho por causa do seguinte sentido. A gaia dele ficou muito gigantesca, mano. Se liga nisso aqui. Olha o outro aqui, que só tem um chifre no meio aqui. Isso aqui é chifre de boi mesmo. É chifre... É corno. Esse aqui é como se fosse o Todd, tá ligado? O Todd e o Haki junto. A gaia dos dois aqui misturada que formou esse alien. É, o Haki é isso aqui mesmo. Porque, tipo assim, nos outros você pode perceber que é uma ponta. A mesma ponta que tem aqui no meio é mais ou menos as pontas que ia ser do lado, tá ligado? E esse aqui não. O cara fez sentido e colocou uma gaia. Isso aqui é uma gaia. Porque a ponta está redonda. O gaiudo até lixou a ponta da gaia. Se liga. Ficou legal, mano. Eu gosto desse aqui. Os detalhes ainda também do símbolo. Olha aqui de ferro aqui, tá ligado? O bracinho aqui também tem. As navalhas. Esse aqui não tem ataque, né, Todd? Ou tem? Não tem, né? Esse aqui os caras ficavam só brincando. É, se liga. Se tivesse pelo menos o raiozinho. Ou fizesse o braço cruzado e soltasse um raio pra todo lado, né? Mas, galera, esse aqui é do Storm. Vamos pro último agora. Aí, galera, entrei aqui no list. Deixa eu mostrar pra vocês daqui. Pegar o Tivatrix de Leves. Pá. Pegar aqui o Aibigson. O Aibigson. Cadê você, Todd? O Aibigson desse aqui é normal, né? Esse aqui é o G. Esse aqui é o G. Se liga na altura agora, galera. Eu não consigo nem ver a ponta dele, mano. Mas olha esse aí, tá vendo? Esse aqui é diferente dos outros, mano. Porque os outros saem mais da ponta da cabeça. Esse aqui sai da bochecha, ó. Tá vendo? Olha a lateral zona dele aqui, ó. Olha que louco isso aqui. Tá vendo? Não consigo nem ver ele inteiro, mas no caso, isso aqui. Cadê o Todd? Olha a diferença de altura, galera. De um Aibig Ultimate pro outro. Eu não consigo mais tirar o zoom também, ó. Nessa posição que eu tô aqui, tá vendo? Ele não tira mais o zoom que isso. Olha o símbolo, o jeito que é, ó. Tá vendo? E olha a altura. Olha o chifrezinho. Cara, parece que... Deixa eu dar uma bica no seu, Todd. Deixa eu dar uma bica no seu. É. Olha isso, mano. Eu acho que meu braço é você, mano. Não é não? Se medir certinho, meu braço não dá você aqui. Olha aqui. É, ele bate meio na cintura, né? É, mais ou menos, mano. Olha aqui, galera. E a andadinha lentamente dele aqui, pá. Andando pra todos os lados. Vira o Ultimate aí, Todd. Só pra ver qual que eu pego a minha visão aqui. Acho que parece que tá... Ah, minha visão é do símbolo, né? Assim ficou da hora, mano. Deixa assim, meio de lado, ó. Depois eu pego pra colocar no thumbnail. Ah, depois eu faço no thumbnail. Olha que da hora. Cara, ficou louco, mano. Esse aqui ficou um pouco mais fundo, a parte do olho dele, galera. Mas não deixa de ser da hora, esse Ultimate way big. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês essa foi toda a evolução. Com os quatro, com o novo, além dos outros três. Dá Deus pra pagar ele, Todd. Sete. Valeu, galera. Curtiu, deixa eu que like, compartilha o seu canal depois do vídeo. Falou. Fica parado aí.